Bonjour galera, ça va bien, eu sou o Flávio, eu sou a Simone e nós estamos no canal Conexão Bonjour. E hoje a gente vai apresentar para vocês a nossa cidade aqui na França, Lyon, o roteiro de um dia por Lyon. Vamos lá com a gente? E nós começamos o nosso dia aqui numa das principais praças de Lyon, bem no centro da cidade, onde a gente tem várias coisas super importantes aqui de Lyon. Começando aqui pelo Hotel de Ville, que é a prefeitura central aqui de Lyon. Agora no verão, essa praça aqui, que eu não falei o nome, que é a Placerro, ela tem vários jatos de água aqui, gente, é a diversão dos cachorros, das crianças, e até a gente tem vontade de ir ali nesse calor intenso aqui de Lyon, porque aqui em Lyon, gente, faz muito, muito calor, até 25 graus é agradável. Subiu dos 25 graus, se prepare, porque Lyon é uma cidade bem quente. E aqui na praça a gente tem essa fonte aqui, que é a fonte Bartoli. Quem foi Bartoli? Ele foi um francês muito famoso, um escultor muito famoso, inclusive foi ele também o autor da Estátua da Liberdade. Muito calor que eu falei pra vocês é durante principalmente os meses de julho e agosto. Nos outros meses, primavera, outono é super agradável e no inverno é frio, gente. Aqui em Lyon, neva pelo menos duas a três vezes por ano, sim, a gente tem neve aqui em Lyon. Outro local importante aqui da Praça Terro é esse museu aqui, que é o Museu de Belas Artes. Hoje a porta tá fechada ali porque hoje é dia 15 de agosto, é feriado aqui na França toda, porque é comemorado a Assunção de Maria, quando Maria subiu aos céus. Então ali, essa porta grande ali, ela geralmente fica aberta e você pode ir ali no jardim do museu totalmente de graça. Gente, você só paga se você quiser ir no museu. Outra característica de Lyon também é muito vento. Gente, tem muito vento aqui durante o ano inteiro. E passeando aqui pela principal rua do centro da cidade de Lyon, aqui na Rue de la République, que tem vários restaurantes, muitas lojas, gente. Ela é uma rua bem comprida. Vale a pena passear por aqui e se encantar também pelo caminho aqui com essas belezas históricas aqui. Gente, esse prédio aqui é lindo, é o Palais de la Bourse e agora ele é um centro de convenções, exposições e esse jardim aqui em frente dele é muito lindo. E Lyon é a terceira maior cidade aqui da França, depois de Paris e Marseille. E é uma pena que ela ainda é pouco explorada pelos brasileiros. E ela tem vários apelidos carinhosos, gente. Desde a pequena Paris, como a Cidade da Luz, porque todo mês de dezembro acontece aqui a Festa das Luzes, a Fête de la Lumière, que é muito procurada, a cidade fica ainda mais cheia, gente. E um dos motivos que a gente começou o nosso canal foi porque quando a gente veio morar aqui para Lyon, a gente não achou muito conteúdo sobre Lyon. Então isso nos impulsionou muito mais a procurar também, a falar para vocês a história da cidade e mostrar essa linda cidade que é Lyon. E uma das coisas que nos fascina aqui em Lyon, além da cidade ela ser linda e a gente amar morar aqui, é também a posição geográfica onde ela se encontra. Gente, a gente está muito pertinho, por exemplo, aqui de alguns locais. Às vezes não tão perto, mas é fácil o acesso. Como, por exemplo, a gente está a 1h50 de Paris, a gente está a 2h de Chamonix Mont Blanc ou ainda de Genebra na Suíça, além também a gente está a 4h de carro sabe de onde, de Turin na Itália. E outro local lindo e histórico que você precisa conhecer aqui na cidade de Lyon, gente, é o Grand Hotel Dieu, que na verdade não era um hotel, ele era um antigo hospital aqui da cidade de Lyon e hoje ele virou uma galeria de lojas, restaurantes, um ponto de descanso também com várias espreguiçadeiras. No inverno também tem coisas diferentes ali, gente. É um local lindo que você precisa entrar. E aqui do lado fica a capela do Grand Hotel Dieu. Gente, essa capela é maravilhosa. No dia da música que acontece aqui, no primeiro dia do verão, sempre tem concertos aqui, durante o ano inteiro também tem e você pode entrar nela gratuitamente para conhecer. E agora a gente chegou aqui, como vocês podem ver, numa enorme praça. Essa praça aqui é a maior praça de pedestres da Europa, gente. Isso mesmo, é a Place Bellecour. E ela é uma das maiores da França também, é a terceira maior da França. Aqui durante o inverno, bem aqui do ladinho, aqui ó, tem uma roda gigante enorme, gente. Aqui também é a Praça das Manifestações. E ali no centro a gente tem a linda estátua de Luís XIV, que foi recém-reformada, hein? E lá nos fundos da praça, se a gente for reto aqui, se esconde um negócio muito legal, muito importante para mim, que relembra a minha infância, que a gente vai mostrar para vocês agora. É dessa praça aqui que a gente também tem essa vista linda lá do alto, ó, do ponto mais alto de Lyon. Mas eu não vou falar sobre ele agora não, porque a gente vai lá depois. E o lugar de surpresa que eu falei para vocês antes fica aqui, ó, gente, do outro lado aqui da rua, nos fundos da Praça Bellecour, gente, que é a estátua de Saint-Exupery com o Pequeno Príncipe. Se você nunca leu o livro do Pequeno Príncipe, com certeza você já ouviu falar. E Antoine de Saint-Exupery, ele nasceu aqui em Lyon, na casa que fica nessa rua aqui ao lado, que a gente vai mostrar para vocês também. E ele foi ilustrador, escritor, piloto, inclusive o aeroporto aqui de Lyon leva o nome dele, e a rua aqui ao lado, na casa onde ele nasceu, também tem o nome dele. E logo aqui no lado direito a gente já tem a rua Saint-Exupery, inclusive o ponto de ônibus aqui, ó, gente, Bellecour Saint-Exupery. São muitas homenagens aqui na cidade de Lyon para ele. Nós chegamos aqui no prédio, gente, no prédio onde nasceu Antoine de Saint-Exupery, inclusive em cima da porta ali tem uma placa em homenagem. Ele nasceu no dia 29 de junho de 1900, aqui nesse prédio. E antes de mostrar esse outro lindo lugar aqui em Lyon, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita, se inscreve e deixa o seu like que é super importante para a gente. Essa praça aqui, gente, é a Place de Célestin, onde fica o lindo teatro aqui de Lyon, gente. E esse teatro aqui, ele tem uma história um pouco trágica, porque ele já pegou fogo duas vezes, isso mesmo, e teve que ser reconstruído. Mas foi lindamente construído, né, gente, de novo. E tem muitos espetáculos aqui, muitos shows aqui também. E essa praça aqui, nas primeiras semanas da primavera, gente, fica linda demais, porque em todas essas árvores aqui tem as cerejeiras, as magnólias, enfim, gente, vale super a pena você visitar a qualquer época do ano, mas se você estiver aqui nos primeiros, nas primeiras semanas da primavera, vale mais a pena ainda. E o centro de Lyon, gente, é uma espécie de uma ilha, sabe por quê? Porque Lyon, ela é cercada por dois rios, o rio Rhone e o rio Sone. O rio Rhone, ele nasce lá nos Alpes suíços, e o rio Sone nasce nos Alpes franceses. Sim, e como a gente falou, a gente está tipo numa ilha, e o rio Rhone e o rio Sone, você pode fazer passeios de barco, inclusive com jantares, aqueles típicos que a gente faz, por exemplo, lá em Paris. Mas se você não quiser fazer o jantar, você pode fazer simplesmente o passeio aqui, que vai mostrar belas imagens também da cidade, para que você possa conhecer de um outro ângulo. E agora tem muito vento por aqui, gente, por quê? Porque estamos exatamente em cima aqui do rio Sone, atravessando uma das passarelas lindas que você encontra aqui pela cidade, e tem várias passarelas só para pedestres. E essa aqui é a passarela do Palácio da Justiça, que está aqui atrás da gente. E a gente está chegando agora no bairro da Velha Lyon, que é o bairro histórico aqui da cidade de Lyon. E em frente ao Palácio da Justiça, aqui às margens do rio Sone, a gente tem essa estátua aqui. O nome da estátua é o peso de si mesmo, e ela simboliza as responsabilidades cívicas e individuais que constituem o pilar aqui do Palácio da Justiça. E chegamos aqui na Velha Lyon, e como vocês podem ver, ela é muito cotada, né, gente? Muito visitada, sempre tem muita gente por aqui. Se você só tiver um pequeno tempo para visitar Lyon, e você me perguntar, ou nos perguntar, onde que a gente vai em Lyon para visitar, eu tenho super pouco tempo. Vem aqui na Velha Lyon, que vale super a pena você viajar no tempo aqui. E aqui tem vários locais super icônicos, inclusive esse relógio aqui, ó, que está começando a bater, que fica aqui em frente ao Museu Gadain, que são dois museus que tem aqui. O Museu de Artes de Marionete e o Museu de História de Lyon. E descendo ali a rua do relógio, gente, aqui nessa esquina a gente tem uma pequena, mas uma linda loja com várias coisas só do Pequeno Príncipe. Mais uma curiosidade sobre Lyon, gente. Aqui foi criado o primeiro boneco de Marionete chamado Guignol. E do lado da loja do Pequeno Príncipe, a gente tem um museu aqui de marionetes e também guignol. E aqui tem uma loja, gente, com vários bonecos, vários acessórios de marionetes. Se você é fã, vale a pena passar por aqui. E a gente está trazendo várias curiosidades da cidade de Lyon, porque essa cidade aqui, gente, ela tem muitas coisas, muitas informações interessantes, como, por exemplo, que aqui é a capital francesa da gastronomia. Aqui existe toda a revolução da cozinha francesa, através, por exemplo, aqui de um bouchon Lyonnais, mas também do Papa da Gastronomia, que nasceu aqui pertinho, que é o Paul Bocuse. Inclusive, gente, se vocês quiserem, vocês podem se deliciar nas brasseries do Paul Bocuse ou ainda se deliciar nos bouchons Lyonnais, que aqui na Velha Lyon está cheio. Para quem não sabe o que é um bouchon Lyonnais, é o típico restaurante aqui da cidade de Lyon. Estamos aqui com a Mariana e com o Henrique, porque nós estávamos passeando aqui pelas ruas de Lyon e achamos seguidores queridos. Olha aí, gente, que coisa bom encontrar o pessoal do Conexão Bonjour aqui em Lyon, né? Sim, estou muito feliz, emocionada, estou emocionada. Ah, que legal, gente. Gente, eles são muito queridos, tá? Quando vocês vêm na rua, vão lá falar com eles. A gente não pagou eles para falar isso, tá? Acessíveis, acessíveis, incríveis. E eles têm um canal de viagem também, né, Henrique? Isso mesmo, para quem gosta de viagens, acompanhar o lifestyle, a gente estava nômade, então quem quiser seguir a vista daqui de fora, no YouTube e no Instagram também. E que tal passar por uma passagem secreta que liga duas ruas, mas por dentro de prédios. Sim, gente, isso daqui são as Rabunes, que são as passagens secretas aqui de Lyon, que antigamente elas serviam como a passagem da seda, porque aqui Lyon é conhecida também como a cidade da seda. E essas entradas, gente, vocês podem passar. Elas são habitadas, tem os prédios, tem os moradores, mas você pode passear por aqui sem problema algum. É muito tradicional aqui, ó. Vocês viram, né, pessoas passando. Além, é claro, que os cidadãos passavam por esses locais aqui para também se proteger no momento das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E por aqui tem até restaurantes. E voilá, ligou uma rua, a outra rua. E mais uma curiosidade histórica aqui de Lyon, gente. Você sabia que o cinema foi criado pelos irmãos Lumière aqui em Lyon? Isso mesmo. Aqui você pode visitar a casa deles, mas não fica aqui no bairro da Vélie Lyon. Mas aqui na Vélie Lyon tem um museu, gente. O Museu do Cinema e Miniatura, que você pode conhecer. Tem uma lojinha aqui que você pode entrar também sem precisar entrar no museu. Ele custa 19,90 euros e no primeiro domingo do mês é gratuito. A Vélie Lyon E a icônica igreja aqui da Vélie Lyon é a Igreja Saint-Jean, que você pode conhecer gratuitamente. E lá dentro tem um relógio astronômico para você ver também do ladinho do altar. E aqui na praça, em frente à Igreja Saint-Jean, a gente vê lá o Alto de Lyon, gente. A Basílica de Pouvier. Vamos lá conhecer? E para você subir lá na Coline de Pouvier, você tem duas formas. Ou você pode ir caminhando, fazendo aquele exercício, mas hoje está tão quente, gente, que a gente não vai fazer isso. Ou ainda você pode ir de funicular ou funicular, que são esses bondinhos que vão te levar até lá em cima. E agora para você andar por todo o transporte público de Lyon, que é totalmente integrado. Gente, a gente tem aqui metrô, ônibus, tem o funicular, tem o tramway, que são aqueles trens de superfície, são todos integrados. E você pode utilizar de duas formas diferentes. A primeira forma é você ir comprando o cartão unitário, que custa 2 euros. E aí você passa a passar o seu cartão de crédito nas catracas, que ele vai abrir automaticamente, você nem precisa comprar ticket. Ou ainda, se você quiser comprar o ticket, você pode ter um ticket diário, que você pode usar ilimitado, que é como esse daqui, por R$6,90. E o uso desse cartão é por 24 horas. Chegamos aqui no ponto mais alto de Lyon, na colina de Pauvier, onde fica a Basílica de Pauvier. Gente, esse local aqui é muito bonito. A igreja, como vocês estão vendo, é linda por fora e por dentro, gente. Ela é divina, maravilhosa, gratuita para você conhecer. Nós tentamos agora entrar na igreja, só que hoje é feriado, como eu falei para vocês antes, 15 de agosto, dia da Assunção de Maria. Então a gente está tendo a missa ali. Então ele nos informou que a partir de meio de 30, sim, a gente pode entrar para visitar. Mas a gente está aqui no comecinho da manhã ainda, então não dá. Mas a partir de meio de 30, você pode visitar. E todos os dias também está aberta a visitação. E quem disse que Lyon não tem Torre Eiffel? Cada cidade tem a Torre Eiffel que merece, né, gente? Fala sério. Vê se essa antena aqui do lado da igreja, da Basílica, não é parecida com a Torre Eiffel. Só que lá você não consegue subir. Mas é um lindo lugar para você admirar. E aqui, com certeza, você vai ter a mais bela vista da cidade de Lyon. Olha só, do alto. Aqui você consegue ver quase a cidade inteira. E se você tiver sorte e o tempo estiver bem aberto, você consegue ver, inclusive, os Alpes franceses. E aqui ao lado do Mirante, ó, na pracinha do Mirante, tem várias mesinhas para você relaxar. Aqui tem sorvete, tem lanche, tem petiscos, tem uma livraria ali do lado com souvenir também, gente. Olha só que gostoso agora nesses dias quentes, uma sombra. Um lugar bem gostoso aqui do lado da Basílica. E esse vídeo completo, a gente também vai deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar tudo num mapa interativo do Google que a gente vai deixar pronto para vocês. Onde a gente está indo agora, Simone? Saindo aqui da igreja, da Basílica, melhor dizendo. Para um lugar... Tudo é histórico por aqui, né, gente? Mas é verdade, tá? É porque é histórico mesmo. E nós estamos indo agora para um teatro galo romano que tem aqui em Lyon, do lado da Basílica. É só pegar essa rua aqui, ó, caminhar aqui reto pela rua que você já vai ver ele de longe porque ele é magnífico. É que Lyon também já foi do Império Romano, né? Inclusive, o nome de Lyon, antigamente, durante o Império Romano, era Lugdunum. Lugdunum. Gente, olha só esse carro, que legal. Que legal, gente. Será que a gente pode dar uma volta? Muito legal, lindo mesmo. É aqui da França, ele. Ela está toda, toda nesse carro aqui, hein? Acho que vai dar uma volta. E o teatro galo romano, ele fica a poucos metros aqui da Basílica de Fuvier. Então, você pode subir na Basílica aqui de Fuvier, né? No ponto mais alto aqui do Monte de Fuvier, né? Da colina, melhor dizendo. E aí, depois, caminhar até o teatro, que é maravilhoso. A gente vai mostrar para vocês. E detalhe, gente, esse teatro ainda está em uso. Exatamente. E chegamos, gente. Nós chegamos aqui nos teatros romanos, porque são dois, um grande e um pouco menor. E aqui ao lado, você também tem um museu, com coisas da antiguidade, quando o Lyon ainda era conhecida como Lugdunum, que, inclusive, é o nome do museu. E para você conhecer o museu aqui, o Lugdunum, é quatro euros por pessoa, tarifa reduzida a dois e cinquenta. E nos primeiros domingos do mês, é gratuito. Já compramos aqui o nosso ticket, gente, na entrada do museu. Moramos há quatro anos, quase, aqui em Lyon, e a gente nunca tinha entrado aqui no museu. Vale super a pena, porque é quatro euros, e você tem ainda o áudio guia em português, juntamente com os quatro euros da entrada. E o que você encontra aqui nesse museu, gente? Coisas da época romana, aqui da cidade de Lyon, que a gente já falou que era o Lugdunum. E uma das características legais desse museu, é que ele fica quase invisível, se você ver de fora, porque ele está entre os teatros romanos, e essa é a característica, ele está na pedra, realmente aqui na pedra. E ele foi inaugurado em 1975, e desde 2015, ele depende aqui da cidade de Lyon. Gente, nas portas terrestres e marítimas dos romanos, e olha só que interessante. O Lugdunum, que é Lyon, está aqui. Aqui é Paris, gente, porque Paris antigamente se chamava Loupès. E aqui nós também temos Marseille, que era chamada de Marseillat. Quem conhecia esses antigos nomes das cidades aqui da França? E aqui tem toda uma parte interativa também, várias partes do museu, para você brincar, para você jogar, e não é só para criança não, é para a Dulce também. Olha, a gente falou que esse museu, ele está quase invisível lá de fora, porque ele está na rocha aqui mesmo, gente. E aqui tem essas janelas, que depois a gente mostra para vocês lá do Teatro Romano. Olha só que legal aqui a vista para os teatros. Gente, olha só que interessante. Aqui nessa parte, a gente vê como que eram os dois teatros, porque tem o grande teatro, que comportava até 10 mil pessoas, e o do lado, que é o menor, que é chamado Odeon, que comporta até 3 mil pessoas. E aqui mostra exatamente como eles eram. Olha só, gente, eles eram lindos. Aqui está o Odeon, e aqui está o grande, ó. E aqui, do lado, que a gente vai ver depois para vocês, mostrar para vocês, que acontecem até hoje, concertos, shows de música, inclusive agora no início do verão, tem todo mês aí dedicado à música, onde tem shows e concertos direto ali, voltado a toda uma estrutura, e tem uma das artísticas melhores do mundo ali ainda. E o museu aqui, gente, é super acessível. Sempre do lado das obras aqui, você tem a informação da obra, inclusive em braile, e aqui, apesar de ter escadas, sempre do lado tem uma rampa, e uma super rampa por todo o museu. Esse museu é enorme, gente, por 4 euros, vale super a pena a visita. O museu, a gente sabe aonde, gente? Do lado do palco do Grande Teatro. Olha só que lindo! O atlete que a gente viu lá dentro, gente, de como era, olha só como agora está, gente, como eles encontraram e reformaram, e aqui nesse palco, que acontecem os shows que eu falei para vocês, durante o verão e durante o ano também. E aqui tem uma acústica muito boa, então de vez em quando a gente encontra alguém ensaiando, cantando, testando a acústica, é muito legal e muito lindo. E além desses lindos lugares aqui da cidade de Lyon, para que você possa passar um dia perfeito, ainda a gente sugere mais alguns, como, por exemplo, o Jardin des Piresité, que é o Jardim das Curiosidades, onde você vai ter mais um terraço lindo, um mirante lindo da cidade de Lyon, sem contar as margens do Rio Rône, que você vai poder andar de bicicleta, passear, e ter uma bela vista também na cidade. E para finalizar o dia, que tal um grande parque? Sim, gente, aqui a gente tem tipo um central parque? Sim, ele se chama o Parque de la Té-Dor, e você vai poder ter um belo final de tarde, inclusive, se você estiver com criança, o zoológico da cidade de Lyon. E que tal esse roteiro de um dia aqui pela cidade de Lyon? Gente, esse é um dia aqui, mas claro que Lyon ainda reserva muitas maravilhosas surpresas, né? Gente, a gente ama essa cidade, a gente é suspeito, porque a gente mora aqui há quatro anos, e a gente ama essa cidade. E se você quiser continuar assistindo a série França, clica aqui, a gente tem mais de 150 vídeos desse país, que é incrível, e a gente ama. E a gente se vê no próximo vídeo. E au revoir! E aí E aí E aí E lá E aí E aí E aí